Música Vamos para mais uma notícia Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like Galerinha, vamos lá para mais uma notícia Policial militar é assassinado a tiros e ex-marido é encontrado morto em Santa Catarina Galerinha, resumindo aqui a notícia Essa policial militar regiou a Polícia Militar de Santa Catarina desde 2004 E ela teve esse desentendimento com seu esposo Segundo a nota do jornal, eles estavam separados já há 3 meses E quando eles tiveram essa discussão Segundo a perícia, seu esposo teria tirado a vida dela Depois de ter matado, colocou ela no porta-malos e tirou sua própria vida Ela deixa um filho de 3 e outro de 7 anos Eu vou estar aqui entrando na nota para vocês entenderem melhor o caso Vamos lá para a nota Uma policial militar foi encontrada morta a tiros na manhã desta segunda-feira dia 13 Em Santa Catarina, o crime aconteceu no município de Forquilhinha A cerca de 90 quilômetros da divisa com o Rio Grande do Sul A Sargento Regiane, Terezinha Miranda, de 37 anos, foi morta na casa onde morava No bairro de Vila Lourdes O ex-marido dela, que não teve o nome divulgado até o momento, foi encontrado morto no local A suspeita é de que tenha acontecido um feminicídio Assassinato de uma mulher com contexto de gênero Seguido de suicídio O Instituto Geral de Perícias, IGP, esteve no local fazendo levantamento da cena do crime Como a Polícia Civil O delegado Ricardo Quelete, que investiga o caso, informou Que o trabalho de perícia no local foi concluído ainda durante a tarde nesta segunda-feira O policial confirmou que a principal suspeita é que o ex tenha matado a policial militar e se suicidado na sequência Regiane deixa dois filhos Um de 13 e outro de 7 anos Que estavam na casa no momento do crime, mas não se feriram O casal estaria separado havia cerca de 3 meses, na noite anterior ao crime O homem teria pego os filhos para passar a noite com eles E durante a manhã teria regressado à casa da policial com as crianças Nesse momento, na garagem da casa Os dois teriam discutido, segundo o delegado A arma que teria sido usada no crime Era de uso particular da policial militar Os filhos pediram socorro para os familiares que residiram nas proximidades Segundo a nota emitida pela polícia militar De Santa Catarina, sargento atuava no 9º batalhão de polícia militar A PM atualmente trabalhava no município de Forqueinha Ainda conforme a PM Ela ingressou na corporação em 2004 E foi por anos instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas ProERD Além do trabalho com crianças e adolescentes Regiane também atuava no combate à violência doméstica E foi uma das incentivadoras da implementação da Patrulha Maria da Penha de Forqueinha Que integra a Rede de Santa Catarina de Proteção à Mulher A Prefeitura de Forqueinha também emitiu a nota do pesar Onde lamenta a morte da policial militar E se solidariza com os familiares Regiane se destacava pelo seu carisma, competência e dedicação Nos trabalhos realizados na polícia militar E engarregou uma admiração ainda mais especial da comunidade Como instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência ProERD Afirma a manifestação Galerinha, ela foi um grande exemplo de policial E contribuiu muito para aquela sociedade Protegendo as mulheres E ajudando esses jovens a sair das drogas Que o Senhor venha consolar os familiares, seus filhos Que ela venha estar agora nas mãos de Deus Galerinha, até aqui só fiquem com Deus Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí